Música Caríssimos amigos, salve Maria, eu sou o Diácono Délio, com muita alegria começamos este programa Ovalho de Deus e hoje com um pequeno pensamento sobre a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, as pessoas todas estão querendo ser felizes quem não quer ser feliz? Você quer ser feliz, eu quero ser feliz, todo mundo quer ser feliz se a pessoa está em seu pleno juízo, ela quer ser feliz, ela quer escolher o melhor para ela, ela quer fazer o melhor para seu filho quer fazer o melhor para sua família, o melhor para seus amigos, então todo mundo deseja algo bom para os outros mas também deseja algo bom para si, ou seja, a plena felicidade e certa vez aconteceu um fato com São Francisco de Assis, um dos santos mais populares do mundo, mais conhecidos no mundo São Francisco, Santo Antônio de Padua também, mas o caso em concreto aconteceu com São Francisco de Assis fundador dos franciscanos, um homem espetacular, de uma simpatia enorme, italiano, cheio de dons musicais muito poético, muito amigo das pessoas, muito alegre e depois da conversão dele se despojou de tudo, até mesmo a própria roupa dele, ele devolveu para seu pai que era contra sua vocação, não tinha entendido sua vocação naquele momento uma vocação de uma entrega radical a Deus, de uma entrega total a Deus, de auxílio aos pobres de um amor entranhado pelo próximo e São Francisco de Assis, uma vez fundando essa ordem dele, dos irmãos, dos frades menores OFM, dos franciscanos, ele depois, sempre aquele exemplo que ele dava da santidade certa vez ele chamou um outro frade, o Frei Leão, para acompanhá-lo, para evangelizar porque ele sempre, por onde passava, queria fazer o bem então daí já tiramos uma primeira lição por onde nós passarmos, nós devemos procurar fazer o bem seja cumprimentando a pessoa, seja trazendo algum assunto que vai fazer bem a pessoa, dando um conselho espiritual se assim a conversa permitir então puxando esse assunto, tratando bem as pessoas estão precisando ouvir incentivos precisando ouvir testemunhos e participarem, verem o nosso testemunho testemunho do verdadeiro amor a Deus do verdadeiro amor a Nossa Senhora verdadeiro benefício às almas e São Francisco chamou Frei Leão para dar uma volta pela cidade porque eles iriam evangelizar Frei Leão, é claro que eu vou com o Senhor e saíram os dois juntos e Frei Leão pensou consigo mesmo ah, ele deve ir até a igreja fazer um sermão e passou diante da igreja São Francisco fez o sinal da cruz e passou direto aí Frei Leão, ah, eu acho que ele hoje vai fazer pregação lá na praça porque lá ficam muitas pessoas que não participam da igreja, estão afastadas eu acho que o meu pai, Francisco ele quer passar lá hoje e fazer evangelização passou diante da praça São Francisco de Assis acompanhado pelo Frei Leão as pessoas olharam para ele mas ele não disse nada e continuou em frente aí Frei Leão, ah, eu acho que ele vai pelos bairros hoje, evangelizar de casa em casa é chamar as pessoas para conversarem falar uma palavra de Deus e São Francisco passou pelos bairros mas não disse nada sempre com um olhar recolhido olhando hora para o céu e olha para a terra e aí não conversavam com ninguém e Frei Leão falou, ah, onde que ele vai evangelizar? ele me chamou para evangelizar e São Francisco de Assis retornou para seu convento entrou no convento e agradeceu a presença de Frei Leão pela companhia aí Frei Leão falou, pai Francisco o senhor me permite uma pergunta? São Francisco disse, é claro meu filho e Frei Leão perguntou mas o senhor me convidou para evangelizar e nós não falamos nada o senhor não pregou em momento algum e São Francisco disse, sim nós fregamos o tempo inteiro só pelo fato de nós termos saído de hábito com essa nossa roupa da ordem dos franciscanos passarmos pela cidade nós já fomos motivo de evangelização para os outros as pessoas já se lembraram de Deus só de verem dois frades caminhando pela cidade usando esse traje que reflete o amor a Deus que reflete o serviço ao próximo então meu caro amigo minha estimada amiga saibamos disso o seu exemplo já é uma evangelização quando você dá esse bom exemplo bom exemplo de querer fazer o bem bom exemplo de ser um católico firme ser um católico fiel ser um católico orante uma pessoa que quer fazer o melhor para Deus o melhor para o próximo que Jesus e Maria lhe abençoem enormemente tenha um dia abençoado hoje e sempre para você e sua família e agora vou invocar a bênção de Deus para você e seus entes queridos que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre amém salve Maria inscreva-se no canal se ainda não é inscrito se você gostou desse vídeo deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos comente e compartilhe com seus amigos e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL